Olá queridos amigos bem-vindos ao canal e vamos para as notícias de hoje a poupança digital teve o seu acesso ampliado foi ampliado o uso da conta poupança social digital para recebimento de benefícios sociais do governo federal originariamente a conta foi criada em razão da pandemia do covid-19 com a finalidade de receber depósitos do auxílio emergencial de 600 reais e as regras agora serão as mesmas da poupança tradicional e ela pode ser fechada a qualquer tempo sem custos de forma simplificada e se a pessoa não tinha antes a sua conta bancária agora ela pode ser configurada como uma conta corrente ou de poupança em nome do titular a reportagem é de rafaela gonçalves foi ampliado o uso da conta poupança social digital para o recebimento de benefícios sociais do governo federal a conta foi criada em razão da pandemia de covid-19 com a finalidade de receber os depósitos do auxílio emergencial de 600 reais pela nova lei a poupança conta digital poderá ser usada para receber o benefício pago ao trabalhador em caso de jornada de trabalho reduzida ou contrato suspenso e o saque extraordinário do fgts poderão também ser depositados nesta conta outros benefícios sociais inclusive os de estados e municípios além disso ela poderá ser usada para depósito de benefícios previdenciários mas apenas se a pessoa autorizar expressamente a abertura desse tipo de conta ou a utilização de outra já existente em seu nome a abertura da conta poderá ser automática sendo criada mesmo que o cidadão não faça nada as regras serão as mesmas da poupança tradicional podendo ser fechada a qualquer momento sem custos e de forma simplificada ou mesmo convertida em uma conta corrente ou de poupança em nome do titular os bancos poderão emitir cartão físico para movimentação da poupança social o que era proibido no texto original da mp 982 segundo o relator da proposta deputado gastão vieira do proso maranhão a mudança foi feita pois apesar de uma crescente inclusão digital ainda há cidadões que não têm condições plenas para o uso do meio digital reportagem rafaela gonçalves e agora vamos falar um pouquinho de eleições você sabia que as eleições desse ano registraram um número maior de candidatos que se declararam analfabetos se compararmos com a disputa eleitoral anterior é isso o que revela um levantamento feito pelo portal brasil 61.com constando que para essas eleições foram registradas 20 candidaturas por cargo de vereador com pessoas declaradas como analfabetas enquanto em 2016 esse número foi de apenas seis candidatos de acordo com o artigo 14 referente aos direitos políticos apresentado na constituição federal esses aspirantes a um cargo público são inelegíveis como forma de agilizar o processo os tribunais regionais eleitorais exigem comprovante de escolaridade mas se o candidato não tiver como apresentar ele pode provar que sabe ler e escrever dessa forma caso tenham capacidade mínima de escrita e leitura ficam aptos a disputar a vaga segundo a advogada eleitoral carla rodrigues existem algumas formas de o candidato comprovar a sua habilidade na leitura e na escrita por meio de documentos para que possa ser apto a participar das eleições como candidato comumente os documentos que são apresentados são certificados de conclusão de curso em algum nível de escolaridade ou seja ensino fundamental ensino médio ou superior mas existe também a súmula do TSE a número 55 que diz que a CNH ela gera a presunção da escolaridade necessária né de toda forma isso vai caber ao juiz eleitoral né considerar o comprovante de escolaridade apresentado e decidir pela exigência ou não de eventual complementação né uma comprovação alternativa prevista na legislação eleitoral caso ele tenha dúvidas ainda né então e para a cientista política e articuladora política voluntária da ONG elas no poder Noemi Lopes é importante ter a representatividade de todas as classes da sociedade no âmbito político mas qualquer cargo de gestão pública precisa de alguns conhecimentos mínimos para que as políticas sociais sejam realizadas de maneira efetiva e para trazer benefício à população Noemi Lopes é cientista política e articuladora política voluntária da ONG elas no poder infelizmente a gente percebe que isso já traz uma defasagem educacional defasagem de ensino que pode inclusive ser perpetuada por falta de conhecimento de informação técnica mesmo então ter um gestor público que não teve acesso à educação e que vai estar na linha de frente promovendo legislação para a sua comunidade é até incoerente pois então e para as eleições desse ano 70 mil 443 candidatos afirmaram a justiça eleitoral que não concluíram os estudos do ensino fundamental essa etapa do ensino é quando ocorre a alfabetização do aluno que até os seis anos deve aprender a ler e escrever então portanto você que vai participar das eleições vai votar esse ano preste bem atenção para ver se o vereador que você está elegendo prefeito eles estão conscientes da capacidade a necessidade deles de exercerem a função porque a necessidade da leitura e a necessidade de escrever é um ponto muito importante para quem deseja ser político especialmente aqui no brasil aonde nós temos uma pátria educadora entre aspas que praticamente ensinou nos últimos 20 anos os alunos a lerem e escrever mas muitos saíram da escola sabendo apenas assinar o próprio nome poucos sabem ler ou escrever portanto vale a pena a gente prestar atenção aí também nesse detalhe e agora mais um fato curioso sobre as eleições 2020 qual que é seu nome em qual é seu nome deixa aí nos comentários dizendo pra gente qual que é seu nome e se você conhece alguém com o nome de josé maria e joão pois é esses são os nomes mais comuns entre os candidatos a prefeito vice-prefeito e vereador nas eleições municipais deste ano quem fez o levantamento foi o site brasil 61.com com base nos dados do tribunal superior eleitoral ao todo são 27 mil quatrocentos e quarenta e nove josés e 20 mil novecentos e quarenta e duas marias há quatro anos os números eram bem parecidos eram 1131 josés e apenas 13 marias a mais o que mudou mesmo na lista dos nomes mais comuns foi a quantidade de joões que entraram em 2016 estava em sexto lugar e esse ano passou para terceiro lugar com nove mil novecentos e sessenta e três registros deixou para trás outros muito comuns como antônio francisco ou paulo entre os dez nomes mais comuns de candidatos às eleições este ano apareceram também ana paulo luiz e marcos ao todo são quase 50 mil nomes diferentes além dos comuns que se repetem aos milhares tem aqueles que são únicos 33 mil quatrocentos e noventa nomes para ser preciso são muito singulares e tem muita criatividade olhe os nomes diferentes que surgiram nessas eleições ardalidânio brisaluara tetsutaro zoutan nomes curiosos e não são apenas os nomes de batismo de vários candidatos que chamaram a atenção esse ano na busca por votos muitos deles optaram pela criatividade para atrair os eleitores alguns usam métodos questionáveis afinal você votaria em um candidato que se identifica como pinóquio pois é ao menos cinco candidatos esse ano estão concorrendo com este codinome se a referência do eleitor for o mundo encantado da disney tem também a cinderela como opção joão miras que é estrategista de marketing político acredita que o uso desses apelidos tão diferentes pelos candidatos reflete o povo brasileiro de fácil integração e cordialidade nós escutamos o que joão miras estrategista de marketing político tem a dizer o apelido tem muito a ver com a maneira de ser do brasileiro brasileiro é divertido brasileiro é engraçado gosta de piada isso não é comum noutros países não nos esqueçamos que o cidadão comum brasileiro é o verdadeiro representante da vereança porque nós estamos falando do representante legal que está mais próximo do povo para aqueles que gostam do folclore brasileiro há várias alternativas como saci perere e a cuca vem aí outros candidatos resolveram apostar no sucesso recente da franquia dos vingadores tem até o hulk o homem-aranha que ocorre no pleito desse ano tem também a clássica rivalidade dos quadrinhos como batman e coringa na corrida eleitoral da criatividade tem espaço para todos ayrton senna e schumacher também estão no páreo miras que é especialista na área afirma que os codinomes curiosos têm obviamente a intenção de angariar apoio ele cita o exemplo do humorista tiririca que conseguiu usar o nome divertido e um slogan marcante quem não lembra do pior do que tá não fica se a pessoa tem um nome mais engraçado que é um nome vamos dizer assim mais incomum e ao mesmo tempo mais fácil de guardar isso é comunicação né porque porque chama atenção e você facilita a memorização isso é marketing puro é marketing raiz isso representa muito bem o que é o povo brasileiro as eleições municipais deste ano estão marcadas para os dias 15 e 29 de novembro e eu vou ficando por aqui deixe os seus comentários dicas e sugestões aqui para o nosso canal inscreva-se no nosso canal ative o sininho para que eu possa produzir mais vídeos para você a qualquer momento eu volto com mais notícias um grande abraço e até a próxima se você gostou do vídeo inscreva-se no nosso canal ative o sininho e deu seu like precisamos chegar aos 10 mil inscritos até breve e